Deputada da bancada oposição Fernanda Lai Hatetem, Iatinangri hongrua runou o governo ralo na pagamento para o jornalista Balun, mas que lá botu hongru, mas bem dúvida, também Iatinangri hongrua runou o resim de ida, o governo declara precisa falir legislação ida ou de ralo o pagamento. Tui representante povo-nei, o governo precisa reconhecer mais contribuição do jornalista sereniano durante a prevenção do surto com o Covid-19 Tamba jornalista Mosh, fote-risco, cobertura e afate-moto, inclui isolamento CIRA. Não é? Precisa retar direito a essa front-line. A jornalista CIRA, e o decreto-lei de 2020, se ele não tem a jornalista CIRA. Mas agora precisa a legislativa e a legislação, não sei. Explica-te que precisa mudar a lei para o selo? Não sei. Explica-te que não é? A tampa preocupação, ministro Assunto Parlamentar e no Comunicação Social, Francisco Jerónimo, clarifica lei IHA-ONA no rende atuhalo ajustamento. Front-line da jornalista CIRA, a lei IHA, agora a minha lei de ajustamento, e a quantia não precisa fazer a lei, para cobre a jornalista CIRA. A lei ainda não tem a resposta. Obrigado. Antes de não, o Conselho-Ministro aprova o ONU-Decreto-Governo-Ida, onde o Fó Dalam, para o Governo, atuhalo o pagamento no dar front-line, na equipa de saúde, PNT-L, FFDT-L, na equipa IRAC-NEB durante a cerca sanitária e no confinamento obrigatório, continua o serviço para a prevenção do surto do Covid-19. Fátima Pereira, e o Gaio Xemén. Fátima Pereira, e o Gaio Xemén.